Vai e volta um minuto Vai e volta, já montou Vai e volta Vai e volta Vai e volta Vai e volta Vai, velho Vai lá no guarda Vai e volta Vai lá agora no guarda Vai e volta Vai Vai e volta na frente agora Aí, sai de costa lá Vai e volta Isso Isso Tá Vamos Vocês vão errando aqui, o cara que tá na escadinha lá, ele vai fazer até acabar Vamos lá, gente, vamos acertar Isso, vamos Bora Boa 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 Aqui a esquerda Vai Vai Continua Vamos lá, vai Vamos lá, vai Vai checar Galera, já era, já era Galera, já era Ó, pra fazer assim, ó Não, assim também não, cara Tá pra brincar na frente aí pra acertar, bate pronto, ó Entendeu? Só quatro Se quiser Mas pode fazer Toma aí Se pode o cara da escada É Eu não errei, mas se o cara passar o outro vai Para Foi Perfeito Vem Pode Vai Vai, pode Vai Para mim Vou mandar para você Vem Vai 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 Isso, garoto Boa, garoto Isso, garoto Perdendo agora Vai, garoto Boa, garoto Excelente Bora Boa Boa Isso, vai, vai Deixa cair não Deixa cair não, bora Vai, vai Excelente Entendeu? Entendi Ei meu irmão, faz só os lados da lateral Tá bom Sim, essa que vai Aí Isso é o deslocamento da lateral Vamos lá Vamos lá Do outro lado Do outro lado Do outro lado Boa Ei, ei, uma vez só Vai lá agora Boa 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 Bora, vamos. Vai, Boa. Acordem o movimento, Cauê. Bora, vamos. Ai, ai, ai. Vai passar. E aí, a Boa. Vem, vem. Boa, fecha. Aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não tem problema. Tira. Para! Boa! Vamos! Boa! Bora! Bora! Faz um passo lá! Boa! Vamos! Vai e volta! Boa! Boa! Vamos Eduardo! Vamos Eduardo! Vai e volta! Boa! Vai e volta! Isso! Bora! Vamos! Fechou! Pode ir lá beber água lá! Boa! 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 . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.